E na próxima segunda-feira é comemorado o Dia Internacional da Mulher, né gente? 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nesta semana a gente mostrou aqui uma reportagem com a vereadora Marisa Rocha que na ocasião ela até disse, ah, acho que as mulheres não tem muito o que comemorar diante de tamanha violência contra as mulheres, né? Infelizmente o índice de violência contra a mulher é grande. Três Lagoas registra mais de quatro boletins de ocorrências por dia aqui na cidade e na ocasião a vereadora Marisa Rocha até apresentou uma indicação também para que a Prefeitura informe quais são os atendimentos oferecidos pelo CRAM. Se existe uma busca ativa, porque muitas mulheres às vezes sofrem agressão, registram até o boletim de ocorrência, só que não procuram o CRAM. E a vereadora colocou, existe uma busca ativa, tem um acompanhamento, é feito um acompanhamento com essas mulheres? E hoje então nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios as responsáveis pelo CRAM de Três Lagoas, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Nós estamos recebendo a Aline Rocha, que é a coordenadora do CRAM, e a Sheila Regina, que é assistente social da Secretaria, para a gente saber um pouquinho como é esse trabalho do CRAM em Três Lagoas. Quais são os atendimentos oferecidos para essas mulheres? Bom dia, meninas, e sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Aline, fala para a gente um pouquinho sobre o trabalho do CRAM. Como é feito? Que atendimento é oferecido? Quantas mulheres vocês têm atendido? Bom, primeiramente gostaria de dar bom dia para todos que estão nos escutando, agradecer a oportunidade de vocês de estar aqui, a nossa gestão, nossa secretária, nosso diretor, Luiz Fernando, nossa secretária Vera Helena, né? E o CRAM, ele oferta os serviços de atendimento psicológico, psicossocial, orientação jurídica, pedagógico e atendimento social. Se existe uma busca ativa, é interessante essa pergunta, existe sim a partir do momento que nós temos ciências dos casos, né? Nós recebemos os casos por encaminhamento da DAN e também do fórum, que encaminha para a gente muitos casos e os casos que existem a medir, que foi feita a solicitação de medida protetiva, independente do juiz ter concedido ou não a medida. Esse caso chega para a gente de uma via muito rápida, né? A questão de, a partir de que emitiu o fórum já, do resultado, o fórum já nos encaminha. A partir de que a gente recebe o caso, quando o caso tem telefone, nós entramos em contato por telefone e fazemos o agendamento com essa mulher para que ela vá ao CRAM, conhecer o nosso serviço. A nossa educadora social, que faz as ligações normalmente, ela já explica o serviço, oferta, com muita atenção à mulher, no sentido de explicar para ela que o atendimento é sigiloso, que nós estamos ali para atendê-la e que nenhuma informação sobre ela vai sair dali. E aí, se ela decidir, ah, mas eu gostaria de conversar com a psicóloga ou com a coordenadora para entender melhor. Assim, é feito. Nós também, o CRAM, ele é portas abertas. Não precisa que essa mulher seja encaminhada para que ela vá lá até lá. Ela pode, por sua vontade, como tem acontecido muito, ligar no CRAM, olha, eu gostaria de conhecer o serviço, eu queria um atendimento. E esse atendimento já é agendado. Nós trabalhamos por meio da agenda e também, nos casos de urgência que acontece, que a DAN, às vezes a Polícia Civil, a Polícia Militar, nos chamam naquele momento e aí nós prontamente atendemos. Ou a Polícia leva a mulher até nós, até o nosso serviço para ofertar o atendimento, ou a gente vai buscar. E a Polícia nos acompanha, claro. Principalmente nesses casos de urgência, a gente sempre tem o apoio da Polícia Militar, principalmente para a nossa escolta, para a segurança da gente e da vítima. Qual que é a média de atendimento no CRAM? Quantas mulheres vocês têm atendido? Olha, nós já ofertamos atendimento no CRAM para 394 mulheres. Desses 394 ofertas, 258 mulheres aceitaram o nosso serviço e foram para atendimento e acompanhamento no CRAM. E desse montante, 93 mulheres permanecem em acompanhamento. Só que assim, cada caso que a gente acompanha, que recebe para a gente acompanhar, não é apenas um atendimento. Essa mulher é um processo de acompanhamento. Então, neste montante, no número de prestação de serviço, nós já ofertamos 438 atendimentos. serviços, encontros, orientação, acompanhamento com a defensoria, que nós façamos esse trabalho também. Desse número, 438, 403 foi para mulheres vítimas e 35 para seus dependentes, que nós no CRAM vimos a necessidade de acompanhar também os dependentes da mulher. Visa salientar que não são aqueles casos em que precisa de acompanhamento psicoterapêutico. São aqueles casos onde o dependente está fragilizado diante da situação de violência que sofreu junto com a mãe. Por encadeamento, a gente entende que quando a mulher, a mãe, sofre violência e os seus filhos presenciem e convivem com ela naquela situação que seus direitos também estão sendo violados. Então, a gente passou a fazer esse acompanhamento do dependente também. Sheila, você que é assistente social, né? Conforme ela já disse, existe todo um acompanhamento. E qual é a análise que você faz dessas mulheres, da situação, do psicológico delas? É fácil para elas voltarem à sua rotina normal? Não, é um desafio, né? Que nós temos que estar juntos com essa mulher no dia a dia. Só que assim, existe um ciclo da violência. Então, tem muitas mulheres que vivem nesse ciclo e não sabem que está vivendo a violência, porque ela está na primeira fase, que é uma fase psicológica, onde ela deixa de viver a vida dela para viver a vida do esposo, do companheiro, né? Ele afasta essa mulher da família, ele afasta essa mulher da igreja, da escola, do trabalho, só em função dele. Então, essa primeira fase é aquela fase tensa. Faz uma comida, essa comida não está legal, essa casa está limpa, mas para ele nunca está limpo, os filhos nunca estão bem cuidados, a mulher não pode passar um batom, a mulher não pode tomar um anticoncepcional, a mulher não pode ter a liberdade dela, né? Tem que deixar para viver a vida dele. E a segunda fase é a explosão, onde acontecem as agressões físicas, junto com a psicológica, com a moral, com a sexual, todas as violências. E uma pessoa acaba vendo uma marca, ó, você está sofrendo uma violência, vamos denunciar, vamos buscar ajuda. E ela sente receio, porque ela não tem emprego, ela não tem estudo, não está estudando, ela depende exclusivamente dele. E se ela tem alguma renda, o cartão fica com ele, né? Então, assim, como que ela vai sair dessa situação? Ela sente medo. Então, a gente não pode julgar essa mulher em maneira, em hipótese, de jeito nenhum. E essa pessoa, vamos denunciar. E ela acaba, às vezes, denunciando, porque naquele momento ela sente, ela viu ali no fundo uma luz. Então, eu vou denunciar. Aí ela denuncia. Às vezes, né, acontece a separação, às vezes ainda permanece na casa, e então tem uma série. Só que se separa, ela sente, assim, sozinha, com vergonha, mas ela está tentando buscar a sua autonomia. Aí ele vem, com todo o amor do mundo. Eu vou ser o melhor marido, volta para a nossa casa, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos viver a nossa vida, eu prometo que você vai voltar a trabalhar, eu prometo que você vai voltar a estudar. Só que isso é uma fase. É a lua de mel, é onde a mulher acredita, e ela acaba dando uma nova oportunidade. E ela volta com ele. Aí esse ciclo, ele se repete novamente, com maior intensidade. E isso pode causar o feminicídio. Então, assim, a gente tem que orientar, porque muitas mulheres estão vivendo a violência psicológica, e não, às vezes, acham aquilo normal. Então, você tem que cortar nesse momento. Você tem que cortar, buscar ajuda, e o CRAN está aqui para oferecer essa ajuda. E, anteriormente, Ana, esse serviço, ele era ofertado dentro do CREAS, né? E o ano passado, o nosso prefeito sentindo, junto com a Vera e os dados estatísticos da cidade, sentiu a necessidade de abrir um serviço específico para estar atendendo essas mulheres em situação de violência. E foi aonde o prefeito anunciou, no dia 8 de março do ano anterior, de 2019, num evento Café com Elas, que ele iria inaugurar o CRAN. Foi uma alegria tão grande para todos que trabalham nessa área, para todos os ativistas, para as mulheres que buscam... Até as mulheres dos CRAS, que estavam frequentando esse evento, elas ficaram felizes. E ele cumpriu. E o ano passado, no mês de março, ele trouxe o CRAN para Três Lagoas, porque o CRAN já existiu nas gestões passadas, e foi extinto, não sei a causa, e ele retornou. O nosso prefeito trouxe, e os números de casos não é que não existiam, eles começaram a aparecer. Então, o CRAN está lá para oferecer o serviço, o CRAN está lá para fortalecer essa mulher, que nem a Aline disse, as portas estão abertas. Nós temos psicólogo, assistente social, orientação da defensora, a gente tem todo um pedagogo, todo um apoio para poder atender essa mulher, mas a gente precisa que ela também sinta a vontade e queira nos procurar. Os dados, está alto? Está muito alto. A gente vê todos os dias os noticiários do Brasil inteiro, inteiro, e a gente se revolta mesmo, é revoltante. O dia 8 de março, nós temos muitas conquistas que nós mulheres conquistamos, mas é uma triste realidade ver uma mulher apanhar, porque quando uma mulher morre, eu acredito que todas morrem junto com ela. Então, a gente tem que buscar mesmo, fortalecer, e se você está em casa nos ouvindo, nos assistindo, está passando por essa situação, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio, procure o CREA, a Aline vai passar o endereço daqui a pouco, e você pode estar indo lá, conhecer, falar, colocar as suas angústias, e pode ter certeza que vai ser o sigilo. A Marisa, inclusive, até colocou o seguinte, que infelizmente, tem muitas mulheres que acabam reatando, que precisa ser trabalhado isso com as mulheres também, elas acabam voltando com seus companheiros, enfim, a situação... Nós somos uma rede, né, Ana? A gente precisa de emprego para essas mulheres, o CRAM, ele busca, só que o CRAM não tem esse emprego lá, então ele busca parceiros, então é um trabalho de toda a sociedade, então a sociedade também tem que se mobilizar e oferecer emprego para essas mulheres, autonomia, porque a primeira coisa que elas precisam é de uma renda, de uma renda, então assim, é um trabalho em conjunto. Porque depende, né? Exatamente, então é um trabalho em conjunto, então a gente tem que buscar, temos que buscar, só que a sociedade, por um todo, ela tem que se mobilizar e para poder fortalecer essa mulher. Alina, qual que é a renda? Pode concluir, bem. Quando a gente fala de busca ativa, né, a gente faz essa busca por telefone, eu acabei não concluindo a minha fala, mas também, quando a mulher não vai até nós, nós fazemos a entrega de solicitação de comparecimento e visita domiciliar, então a mulher, quando o caso dela chega até o CRAM, ela só vai ser, só não vai ser acompanhada se ela não desejar. Mas é importante a gente entender que quando a gente fala de direitos, a gente tem que respeitar o direito da mulher de não querer. Exatamente. A gente não pode pensar que o atendimento no CRAM será a salvação da vida dela e que ela não vai achar outras formas de sair disso, porque a mulher tem condições, sim, de sair por conta própria se ela achar que não deseja o atendimento do CRAM. Primeiro tem que partir dela também, né? Isso, isso mesmo. E a gente conhece, o atendimento é bom, é válido, ele é, ele muda muitas vidas que nós já temos, essa experiência neste ano de inauguração. A minha equipe técnica que é maravilhosa, sempre fala pra mim, Aline, foi muito bom ter escutado hoje a fulana, né? Porque a gente viu a partir da fala dela de hoje que já mudou o pensamento dela, ela tá em outro relacionamento e ela já tem uma postura diferente da anterior e elas sempre falam, e eu vou falar isso pensando nelas, na Iuta Clep, psicóloga, que falou ontem na rádio, que o nosso objetivo não é separar casais, e sim que a mulher viva sem violência. Então, a gente não pode pensar que o homem também não é um ser passível de mudança, e ele é. sozinho, isso será muito difícil porque a gente tem toda uma estrutura patriarcal e uma mudança cultural pra fazer. Mas da mesma forma como nós mulheres conseguimos mudar e entender que não precisamos viver com violência, o homem também pode entender que ele não precisa ser agressivo, que ele não precisa ser violento. Existe uma mudança necessária, e não só nos discursos que a gente diz, nas falas que a gente emite no dia a dia, né? Porque o nosso disco ele emite relações de poder que colocam a mulher como inferior em muitas coisas que a gente fala, que a gente publica na mídia, muitas notícias colocam, mantém a mulher no local de submissão, e isso é algo que a gente tem que começar a prestar atenção pra que isso seja mudado. O CRAN, ele dá o apoio psicológico e promove campanhas pra que a mulher entenda o serviço e saiba que ela pode buscar ajuda. Mas a mudança cultural precisa de uma mobilização social. A gente gosta quando a vereadora vem questionar ou quando as mulheres fazem ações na praça porque as pessoas precisam ver, precisam ver que existe uma mudança cultural que é necessária ser olhada pra que seja modificada. Verdade. Qual é o endereço do CRAN? O CRAN é Rua Joaquim Martins, número 603, bairro Santos Dumont. O nosso telefone fixo é 3929-9986 e o nosso e-mail é crã.trêslagoas.ms.gov.br